E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dump Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível No vídeo de hoje ganhamos mais um presente aqui no nosso Instagram, presente dessa vez que foi da Speed Miniaturas Então fique com o vídeo E aí galera, recebemos um presentinho aqui da página Speed Miniaturas no Instagram Vamos abrir aqui pra vocês e mostrar pra vocês o que a gente ganhou de presente deles Vou abrir aqui Vamos ver o que a gente foi presenteado pela página Galera, muita gente boa, o Instagram deles, eles vêm de miniaturas também E eles presentearam a gente aqui Vamos ver o que que é Ó, miniatura Ganhamos da Speed Miniaturas Vamos levantar aqui pra ver o que que é Muito bem embrulhada Muito bem Veio segura, protegida Agora vamos abrir aqui Ó, é uma Maroc Miniatura da Maroc Vamos abrir aqui Presentinho da Speed Miniaturas Agradecer a eles Aí ó Ó, uma Maroc Branquinha Ela já vem meio rebaixada com as rodinhas Ela é de plástico Não tem interior E não abre as portas Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Tirar ela daqui Ah, mandaram também, foi chaveiros Os chaveirinhos que eles vendem de lá também Aí ó, ganhamos os chaveirinhos da roda da Maroc Chaveirinhos de pneu também que eles fazem Aqui ó Ganhamos os chaveirinhos de pneu de borracha E o chaveirinhos de pneu de borracha E o chaveirinho do aro da Maroc Pra personalizar essa miniatura deles Ganhamos o joguinho O que mais tem aqui, vamos ver Um adesivinho da Vulcano Um adesivinho da Speed Miniaturas Deles Grande E um adesivinho Pequeninho É isso aí galera Esse aqui foi o presentinho que eles deram pra gente Aqui na caixa Os aros pra personalizar Com os pneus Mais a miniatura da Maroc E esse daí foi o nosso Unbox da Speed Miniatura Se você curtiu Deixe seu like, seu comentário Logo, logo vamos estar personalizando ela É isso aí Valeu galera Tamo junto Deixe seu like, seu like, seu like, seu like O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL